Fala galerinha do canal JJ Fretz, JJ por aqui Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo É, começando mais uma semana aqui Não para não, no 12, acelerado Por aqui vai tudo muito bem, graças a Deus Espero que esteja tudo bem aí com vocês, hein Galerinha aí do canal Todo mundo que estiver vendo esse vídeo aí E vamos que vamos Hoje a gente já deu uma viagem ali, já buscou umas embalagens De defensivo agrícola ali numa fazenda Estamos aqui na segunda do dia, né Já carregamos, estamos aqui esperando a nota fiscal E o trem que hoje tá movimentado Tem container pra carregar, pra exportação É tal da farinha de osso É, lá tem container lá atrás Tem os aqui que pegam o sebo, pegam o líquido É, que é a patense É a patense, rações patense Aqui de patos de minas para o mundo É isso aí, vamos que vamos Nós estamos ali com a nossa carguinha Vamos ali levar essa ração aí, né Essa farinha de carne aí 4 mil quilos 4 mil quilos 4 mil quilos Vamos levar ali na fábrica de ração para os porquinhos Aí, ó Top É isso aí Por aqui o tempo deu uma mudada Tá um tempinho mais fresco Um tempinho mais Mais fresquinho, né Mais ameno Tem umas nuvens Mas eu acho que ainda não vai chover não 608 tá aí, top E vamos que vamos A gente vai esperar a nota fiscal aqui Vai almoçar E vai levar essa farinha aí De lá da granja A gente vai pegar uma ração E levar pra lá de patrocínio Mandar aí uns 80 quilômetros Pra ir e 80 pra voltar Vai chegar em casa só à noite Só à noite Positiva Vou tá mostrando pra vocês aí Vamos que vamos, galerinha Acabamos de pegar a nota, né Pegar o papel, né Nota na mão Bora acelerar o caminhão Bora acelerar ali Agora já é 11 e pouco, né Pegar o almoço primeiro, né Antes de cair na estrada Bora ali em busca de um almoço, né Chama Bora lá Chegando aqui na fazenda, galerinha E deu um chuvisquinho já, viu Igual eu falei pra vocês O tempo deu uma mudada E pra frente eu não sei se é fumaça Se é chuva Mas o tempo aqui em Minas Gerais Deu uma mudada Mudando pra dar uma chuvinha, viu Deus abençoa que dá uma chuva pra apagar um pouco dessa poeira É Enquanto isso Nós vamos chegando aqui na fazenda Descarregar aqui um 80 sacos de farinha de carne Acelerar pra cidade novamente Fazer um carregamentozinho ali Lá em São Gotardo De patrocínio que a gente ia carregar aqui A ração não deu certo não Mas que vai ficar pra amanhã Positiva Aí a granja aí, ó A fábrica de ração tá ali Enchendo o cachotinho lá, ó Enchendo um caminhãozinho ali de ração Descarregar aqui e voltar pra trás Acelerado Já é quase uma da tarde Tem que ir lá em São Gotardo ainda Hoje nós vamos parar só Às nove, dez horas da noite Já estamos encostados aqui, né Tirar a lona Efetuar o descarregamento Nós acelerar pra trás Olha aí as nuvens, ó As nuvens de chuva aí, ó O chão que vai chover, hein Bora tirar essa lona? Tchau, tchau, tchau Efetuando mais um carregamento ali, galerinha Agora é quatro e dez Nós vamos sair daqui quatro e vinte mais ou menos Andar aí cento e dez quilômetros Até lá no São Gotardo Nós estamos colocando ali, ó Tinha pegado trinta caixinhas Falta pegando mais trinta Trinta caixinhas ali de Permeabilizante Mais uma geladeira Um sofá Um rack E uma cadeira Vamos lá em São Gotardo Carguinha aí de Mil quilos, né Mais ou menos Daqui a pouco nós estamos lá Às dez horas Nós voltamos pra trás Vamos que vamos Aí é a lagoa, ó Lagoa aí, ó Cartão postal de Patos de Minas Ali é a rodoviária Ali é a rodoviária Positivo? Bacana ou não? Tempinho aqui deu uma mudada Hoje deu uma chuva escadinha aí já Aqui perto Beleza? É, galerinha Depois de alguns meses Aqui de seca Surpreendido Com uma chuvinha aqui, ó Já vinha falando aí no vídeo, né Que o tempo tava meio mudado Tinha dado um chubisqueirinho Pouquinho E aqui na rodovia Tamo pegando uma chuvinha aqui, ó É, tive que parar Colocar uma lona ali E vamos que vamos Vamos seguindo aqui, hein Olha aí, vocês veem Colhou a rodovia Colhou a rodovia É Chuvinha bacana, da hora O intérprete do Bob Esponja Não tava encharcadazinha na chuva E perto de Carmo do Paranaíba Agora dá uma apagadazinha na poeira, né Com pó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.